Ouviram Lepiranga, majestas pela cidade, o verão cobrado retumbante Saúde, liberdade, liberdade, liberdade Brilhou no céu da pátria resistente, se o verou, essa é a igualdade Conseguimos copiar com o braço forte, em teu seio, com liberdade Desafio na surpresa a própria morte Ouviram Lepiranga, majestas pela cidade, a saúde, saúde